E aí, já vem! Bota aí! E aí, como é que a churro fala, hein, Matar? É, não é? Bota a porta, né, Mara? Bota a porta, né? Bota a ver! Bota a ver como é aqui! Eu entendo aí! É, derruda! Eu vou te pegar! Pode ajudar a ver aí, já? Eu estou gritando, né? Eu tô gritando para ele e a vó! O que é que é que é que é que é? oi eu e aí eu 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 oi 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 o O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso?